Chagas, um jovem de 24 anos de idade, foi preso pela Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso após ser denunciado por ter estuprado a sua prima, uma adolescente de 17 anos de idade. Segundo informações da garota, ela estaria em uma festa, teria ingerido bebida alcoólica e pediu para que o seu primo a buscasse, pois ela não estaria em condições de ir para casa. O primo fez isso, a buscou nessa festa, levou ela para casa, se despediu dos parentes, mas acabou retornando para dentro da casa onde estava a sua prima e adentrou o quarto dela, onde ele teria cometido o estupro contra a própria prima. A garota revelou todas essas informações para a sua mãe, que veio até a delegacia da Polícia Judiciária Civil para registrar o boletim de ocorrências. Assim que a Polícia Civil conseguiu reunir informações suficientes, acabou efetuando a prisão desse jovem de 24 anos. Foi feita a escuta especializada da vítima, já que se trata de um adolescente, a Polícia Judiciária, por força de lei, não pode ouvi-la, mas a psicóloga da delegacia atendeu o nosso pedido e veio aqui no feriado para atender a vítima e conseguiu extrair essas informações que foram relevantes para a labratura do auto. Então trata-se de um caso muito grave e que é importante que seja divulgado para que as pessoas saibam que ter relação sexual com pessoa que não possa exprimir a vontade é o mesmo tipo penal do estupro de vulnerável. Ou seja, a pessoa que não tem condições de dizer eu quero é tratada pela lei como se não tivesse condições de dizer como se fosse uma menor de idade, uma menina de 13 anos, 12 anos. A lei coloca no mesmo bojo, no mesmo tipo penal, um crime gravíssimo, cuja pena é de 8 a 15 anos, com agravante ainda por ter uma relação de parentesco e desse modo, assim que eu tomei conhecimento do caso, ouvido as vítimas e testemunhas, determinei aos investigadores de polícia que fosse na captura do investigado. Assim fizeram, localizaram o malfeitor, trouxeram ele para a delegacia e foi labrado o auto. Após a lavratura do auto, ele foi para a audiência de custódia, onde o juiz analisa a formalidade da prisão, se ela foi legal ou se ela foi arbitrária. O juiz entendeu que a prisão foi legal e fez mais, entendeu que a gravidade concreta do delito merecia uma reprimenda imediata, como a prisão preventiva. Então, de forma a cautelar, o juiz decretou a prisão preventiva dessa pessoa e ele já se encontra recolhido no sistema carcerário do Estado. Ele prestou depoimento a vocês? Ele, acompanhado do advogado, se manteve em silêncio, não quis falar sobre o assunto, não quis se manifestar. É um direito constitucional que ele tem e nós respeitamos isso. Obrigado. Obrigado.